Música Bem vindos a Mais Chupa do Presto No programa de hoje eu vou fazer a segunda parte Daquela seleção de revistas do Star Wars Que a Panini vem publicando Já faz um tempo, mas eu deixei acumular Desde o ano passado No programa passado Eu falei sobre os quatro últimos encadernados Que a Panini lançou E agora eu quero falar sobre as minisséries Então eu vou falar sobre o Darth Maul Obi-Wan Kenobi e Anakin E Han Solo É prática né, essas minisséries Elas saem com o nome dos personagens principais na frente E eu vou utilizar Como critério de um antes do que o outro A ideia da cronologia Foram lançadas Cronologicamente dentro do universo Star Wars O Darth Maul vem antes Aqui a gente tem a arte do O roteiro do Kulembum As ilustrações do Luke Ross Com as cores do Nolan Woodard E essa história vai se passar Antes dos filmes Antes do episódio 1 Obviamente não Porque depois do episódio 1 O Darth Maul morreu Mas antes de falar sobre a revista É interessante que O Darth Maul Assim como o Boba Fett Eles são personagens Que durante os filmes Não são Não representam quase nada Tem uma estética bacana Mas quase nem aparece O Darth Maul ainda mais que o Boba Fett Eles ganham Importância Depois Por causa dos fãs que gostaram E quiseram uma exploração maior O Darth Maul especificamente Ele vai ser bastante explorado Depois na animação Guerra dos Clones E em Rebels Ele aparece também E tem algumas participações especiais Meio Inesperadas Em alguns filmes Mas Inicialmente Ele era só Uma estética Bastante bacana De um cara que sabia Várias manobras Com espada Mas enfim Para crescer Essa mitologia O Darth Maul Ele deixou de ser Aquele cara caladão Que eu acho que nem fala No filme Para ser um Um personagem Extremamente Inteligente Estrategista Ainda que Bastante violento E essa história Ela vai Mostrar justamente isso O Kolein Bom Vai conseguir equilibrar O Darth Maul Estrategista E super inteligente Com Aquele personagem Extremamente sanguinário Que a gente viu No cinema A história Se passando Um pouquinho antes Do episódio 1 Bem Mostrando o momento Onde o Darth Sidious Ele está perdendo O controle Do seu Do seu Aprendiz O Darth Maul Por sua vez Ele tem uma necessidade Quase irracional De entrar em batalha E esse ódio É cultivado Ensinado A ser utilizado Até que ele sai Completamente De controle Mostrando Como o Darth Maul Ele vibra A cada morte A cada ato violento Que ele provoca Quase como se ele fosse Viciado Em ser Em bater E matar As pessoas E a história No fim Vai ser focada Nessa Em ação O Luke Ross Ele tem umas Belas sequências De ação Bem interessantes Não só A questão do desenho Mas a questão Da narrativa O Luke Ross Ele tem um domínio Narrativa Para trazer uma história De ação Você sente o movimento Do personagem Batendo Batendo Socando Chutando De uma cara De uma cara para outra Não importa O quão alienígena Seja o personagem Mas é um desenvolvimento Que a gente não vê no filme E eu acho que O encadernado Para quem gosta Do universo Star Wars Eu acho que vale a pena Justamente Para essa Por ampliar A ideia De quem que é O Darth Maul Bem Esse É o Darth Maul Vamos seguir com Obi-Wokenobi E Anakin A história vai se passar Alguns Alguns anos depois Do episódio 1 O Anakin Ainda é um adolescente Ele está sendo treinado Ele já é o melhor Da classe Mas Mesmo sendo O melhor da classe Ele não está se adaptando Ao tipo de vida Que o Jedi O Jedi vive Principalmente Enquanto está em treinamento Aqui a arte É do Charlie Soule O roteiro Do Charlie Soule A arte Do Marco Quequeto E as cores Do Andrés Moça Eu acho que as cores Eu gosto da arte Eu gostei Até o roteiro Ele é simples Mas é interessante Mas As cores Elas são A coisa mais legal Que tem Principalmente Nesses cenários Paisagísticos Que o Marco Quequeto Constrói Esse planeta alienígena Que os dois personagens estão A história principal Ela se passa em dois Dois momentos cronológicos O atual E algumas lembranças próximas A história atual O Anakin E o Obi-Wan Eles estão respondendo Um chamado de ajuda Num planeta Num planeta Completamente abandonado Pela república Parece que o planeta Entrou numa guerra Enorme Alguns anos atrás Até sobrar Duas facções Que estão Tentando uma matar A outra Constantemente Mas eles perderam Tecnologia O contato Com o universo Fora do próprio planeta E dentro do planeta mesmo Ele é quase inóspito Em algumas regiões Aqui essas regiões Com Com essa fumaça Meio verde É um gás tóxico Jogado pelos próprios Pelos próprios moradores Desse Desse planeta Em questão Eu acho legal Essa ideia Que o Charlie Soul Trabalha Como a guerra É completamente Idiota Ainda mais A polarização Cega De dois lados Que agora Eles estão Num momento Que eles Duas facções Querem se matar Dentro de um mundo Que está Morto Praticamente E eles E eles Nem sabem Mais o que Aconteceu Porque Que um Quer matar O outro Em paralelo A gente tem A gente tem Algumas cenas Desse passado Recente Do Anakin Onde ele está Sendo Começando a sofrer Influência Do Papatini Papatini com todo Esse discurso Libertário De igualdade Falando como O Senado Ele não Não faz nada Para ajudar Os mais pobres E os Jedi Acabam presos A essas Obrigações Do Senado Então Chega um momento Que o Anakin Inclusive Ele quer Sair da Ordem Jedi Que Ele se acha Mais Ele vai ter Mais liberdade Para fazer Algumas coisas E Tanto Principalmente O Obi-Wan Tenta Contornar Essas Esses Pensamentos Do Anakin Em nenhum momento A gente vê o Anakin Extremamente violento Ele está Em treinamento Ele está tentando Se encontrar Saber quem ele é Mas Aqui a gente vê O Jaceller Dando aquelas cutucadas Para ver se Para ver se ele muda E se ele Parte para o lado dele Bem, enfim É uma história Assim Todas as histórias Que estou falando hoje Elas não vão mudar o mundo Elas não vão mudar o mundo De Star Wars Principalmente Porque elas estão presas Dentro De momentos Cronológicos Específicos Trabalhando com personagens Muito importantes Então Nada grandioso Vai ser alterado Mas ainda assim Ela tem mais liberdade Do que A série que eu falei No outro vídeo Que é a série mensal Que está preso São os personagens Mais importantes Da saga Preso Entre dois Entre dois filmes Um momento cronológico De três anos Onde realmente Nada pode acontecer E dentro dessa Dessa ideia É o que eu vou falar Sobre a última revista De hoje Que é o Han Solo Han Solo é um spin-off Que vai Mostrar O Han Solo Numa história Dele sozinho Logo depois Da destruição Da Estrela da Morte Então É um momento Cronológico Semelhante Ao que a gente vê Na série mensal O roteiro É da Marjorie Liu O desenho É do Mark Brooks E as cores Da Sonia Obak E bem Artisticamente É muito legal O roteiro Em compensação Ele é o mais simples De todos Justamente porque Não tem muito O que trabalhar Essa prisão É tão grande Que não tem muito O que trabalhar São roteiristas Que trazem histórias Muito legais No universo Marvel E fora do universo Marvel Mas dentro Do universo Star Wars Estão Cheios de amarras Essa história Vai mostrar O Han Solo e Chewbacca É Tentando ser Os contrabandistas Que eram antes De se envolver Com os rebeldes Mas eles acabam Estão com um peso Na consciência Muito grande E acabam aceitando Uma nova missão Da própria aliança Da aliança rebelde Que é participar De uma corrida universal Ou a maior corrida Dessa galáxia Muito distante Mas isso para esconder Mas isso para esconder A verdadeira missão deles Que é resgatar Alguns rebeldes Que estão espalhados Em vários mundos E esses rebeldes Formantes da aliança Eles estão sendo assassinados Bem A história É completamente Previsível Mas A interação O personagem Ele é divertido As corridas Elas são Bem legais As coisas que acontecem Na corrida Inclusive a interação Com outros Com outros Corredores Ela é divertida Mas é isso Vai sempre cair Nesse lance Da prisão cronológica Do Do próprio universo Eu acho que O universo Star Wars O universo expandido Dos quadrinhos Ele vai ganhar bastante A partir do momento Que a Disney falar Ok Autores Vocês podem trabalhar Com o período Que vocês quiserem Inclusive criar personagens novos Porque se depender Desses De preencher lacunas Que não precisam Ser preenchidas As histórias Vão ser completamente Irrelevantes E são esses Esses são os quadrinhos Que eu falei hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Assinem o Arroba Presto Gaudio Lá no Instagram Onde falo sobre Filmes, séries Essas coisas Que eu estou Lembrando sempre E Comente Vocês estão lendo Leram algumas Dessas histórias Gostam dos personagens A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau